Bom, boa tarde pessoal, a gente vai falar aqui agora um pouquinho sobre como que o impacto social, como que uma startup que gera impacto, ela pode ao mesmo tempo crescer e como que esse impacto pode ajudar a sua startup a escalar e alavancar seus negócios, tá? A gente vai apresentar também um pouco do próximo evento do Challenge que vai acontecer em Belo Horizonte, de 24 de novembro a 15 de dezembro, contar um pouquinho sobre o evento, como que ele funciona e no final a gente vai abrir para perguntas de vocês, diversas sobre o evento, tá? Então aqui um pouquinho do que são problemas, do que são os impactos sociais que uma startup pode gerar. Então você tem várias áreas que você pode atacar como startup e gerar impacto ao mesmo tempo com a sua startup. Você não precisa, você consegue, pode fazer negócio e esse negócio pode gerar um impacto social em diversas áreas diferentes e mesmo assim você pode escalar o seu negócio. E é legal falar que startup que gera impacto não precisa ser uma ONG ou uma entidade sem fins lucrativos. Ela pode atacar, por exemplo, um problema de fome ou de desigualdade social, mas ao mesmo tempo lucrar com isso, resolvendo dois problemas de uma vez. Então aqui um pouquinho também de três pontos que uma startup que gera impacto, ela normalmente atua. Então além do empreendedorismo, da comunicação e da tecnologia, esses três são os pilares de uma startup que gera impacto normalmente. E aqui, aqui fala um pouco melhor sobre o que são, o que é um impacto social e como que a startup pode gerar. Eu vou deixar o Fernando falar um pouquinho, até para ele contar de outros eventos que ele já participou e já organizou do Challenge. Bom, vou falar de pé para não, sei lá, talvez não alterar aqui. Boa tarde, eu vou nesse. Desculpa gente, falhas técnicas aqui. Bom, meu nome é Fernando Tomé. Eu sou, enfim, eu tenho uma consultoria criativa chamada Conaction. Estou aqui tocando os três hackathons aqui da Campus Party. Está até o pessoal do BNDES aqui que está prestigiando também. E não por coincidência, enfim, a gente lá atrás, há quatro anos atrás, a gente recebeu o primeiro Challenge em São Paulo. Eu fui o co-organizador do primeiro e o organizador do segundo. E assim, eu fui convencido que dá para gerar impacto e ganhar dinheiro junto. Eu não acreditava nisso. Eu falei, eu vou entrar nesse negócio mais para meio que ou provar que eu estou errado, ou ser convencido, ou provar que eu estou certo, ou ser convencido que isso é possível. E eu, de fato, eu fui convencido de que isso é possível. A gente teve um, no primeiro ano a gente fez numa faculdade, no segundo a gente teve o apoio do pessoal do Itaú, junto ao, que tem o Cubo, uma iniciativa de, enfim, não só de aceleração, mas de recepção de negócios, de negócios novos, de startups principalmente. E a gente fez, enfim, um mês, recebemos 12 negócios sociais. E o mais bacana é que, assim, eu conhecia algumas das empresas que foram, eram empresas ligadas aos objetivos do milênio, aos objetivos sustentáveis do milênio. Alguns eram meus amigos, que eles tinham uma ideia e queriam desenvolver. Eles passaram no digital, eu nem tive envolvimento, isso foi mais legal. E eles desenvolveram o produto, o serviço deles, a partir da aceleração. Então, assim, não é bem o tripé, na verdade, são quatro pontos, né? Então, assim, existe o conceito de ONG, que normalmente, ONG ou OS, Organização Social, ou OSCIP, que é uma denominação do Ministério da Justiça. Então, as pessoas, elas vinculam muito o negócio social com não geração de lucro, né? O pessoal tem até SFL, né? Sem fins lucrativos. E essa onda de negócios sociais, elas, assim, tem um modelo de negócio que gera dinheiro para o empreendedor ou para o grupo que faz parte e também reverte esse bem para a sociedade, diretamente, né? E o importante disso tudo, é o terceiro ponto ali, vocês verem, medem impactos gerados e reportam tais números periodicamente. Então, assim, não é só a coisa de falar que gera o impacto, né? Você tem que ter métricas, como as maiores startups têm, né? Então, você tem métricas, uma metodologia sólida que mostra que você não só gera impacto, mas mostra também o impacto que você gera. Não adianta mostrar um relatório bonitinho e falar, olha, ajudei a comunidade X. É bacana também mostrar, tá, mas assim, de onde que é, como essa comunidade estava e como ela está hoje por causa do, enfim, do impacto que você gerou. Ou uma persona, né? Olha, eu ajudei a Mariazinha, tem X Mariazinhas no bairro tal e eu ajudei essas pessoas. Ou no meu distrito, ou na minha cidade, no meu estado, enfim. Mostrar, de fato, não só com números, mas tangibilizar esse bem que o seu negócio impacta, né? E a gente até tem um exemplo aqui vivo de um negócio que gera esse impacto e pode falar um pouco melhor disso, vai falar em seguida. E a questão, assim, das tomadas de decisões também, porque, assim, a gestão desse negócio, tem até o pessoal do Saladorama que também participou do Challenge, ele criou uma tecnologia social. Então, assim, ele uniu, num negócio, a alimentação saudável, as pessoas do próprio bairro, da própria comunidade, trabalhando na comunidade. Então, no caso do Saladorama do Hamilton, é, assim, é alimento, né? Ele faz saladas. Então, assim, aquela mulher que trabalhava, a mulher da comunidade, da favela mesmo, que trabalhava lá no Rio de Salão de Asfalto, né? Então, ela descia do morro e ia trabalhar para um restaurante, para ganhar um salário mínimo. E ela era saladeira. Fazia salada para as pessoas comerem no almoço, lá na zona comercial do Rio. Ela deixava o filho dela, muitas vezes, sozinho, né? As comunidades dificilmente têm creche para todo mundo. Então, ela deixava os filhos dela sozinhos e passava o dia inteiro fora, para ganhar um salário mínimo, um pouco mais, talvez. E voltava bem tarde da noite, né? Enfim, tinha que pegar ônibus, metrô e tal. Para, enfim, deixar o filho dela sozinho, para alimentar outras pessoas e ganhar um salário bem pequeno. A ideia era, e assim, às vezes o próprio filho dela não tinha acesso à comida que ela fazia, né? Tipo assim, o filho dela não tinha essa alimentação saudável que ela estava fazendo lá para uma outra pessoa fazer. E dentro dessa ideia, o Hamilton foi lá, participou do Challenge do Rio, e ele, com a ideia, ele tinha uma ideia na cabeça, não era um projeto, era uma ideia. Ele pôs essa ideia no papel, prototipou ela, e saiu de lá já e pôs para rodar. Então, hoje, ele desenvolveu uma tecnologia social em que ele pega essa mulher da comunidade, ela fica na comunidade dela mesma, perto do filho dela, fazendo alimentação saudável, e tem um esquema de entrega, que ao invés dela descer para fazer a salada, a salada é feita na comunidade, alguém sai entregando isso, né? Ela acorda cedo, faz as saladas, as saladas são entregues lá para os clientes, e ela consegue ficar perto da família dela, e tem um rendimento maior do que ela teria se ela fosse trabalhar no asfalto, se ela fosse trabalhar lá na parte comercial. Então, assim, esses pequenos detalhes, então, assim, o Hamilton fez isso, ele tem esse negócio, mas ele não pegou para ele. Dentro da ideia de economia colaborativa, ele tem esse modelo, e qualquer pessoa pode fazer na sua comunidade. Não precisa pagar nem royalties para ele. Não é uma patente que, olha, uma franquia, né? Olha, é uma franquia social, mas que não tem necessariamente de gerar dinheiro. Ele ensina como a pessoa faz, e ela vai lá e faz, pode fazer em São Paulo, ele treinou o pessoal de Recife para fazer. Enfim, ele compartilha esse conhecimento para que outras pessoas, outras comunidades sejam atendidas para que outras mulheres, né? Como ele sonhou no projeto lá, possam realizar isso, estar perto dos seus filhos, da sua família, gerar renda, e assim, reproduzir isso, ensinar outras pessoas a fazerem isso. Bom, legal. Então, reforçando um pouquinho do que o Fernando falou, é possível sim, é possível você ter lucro gerando impacto social. É possível você conseguir ter uma startup a partir de uma ideia que você achava que não poderia dar lucro, e fazer isso dar lucro e ser o seu negócio. Você não precisa ser uma ONG, ser uma OS, como ele explicou, porque você consegue escalar o seu negócio tendo algumas medidas, algumas métricas, seguindo algumas ideias já consolidadas no mercado de uma startup social. aqui, a gente conta, aqui tem um pouquinho de quais são, hoje, as 17 ODSs que fazem parte do programa de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ele falou que, antigamente, eram 12 OSMs, que eram Objetivos Sustentáveis do Milênio, a ONU mudou isso há dois anos atrás e viraram 17 ODSs, que são esses objetivos. Então, às vezes, você tem uma ideia ou até um negócio que já roda dentro de uma comunidade, que você resolve um problema que não tem nenhuma outra empresa tentando resolver e que está lá e que você consegue trazer para ser uma startup atendendo um dos requisitos e seguindo metodologias que já tem no mercado. Aí, eu vou deixar o Diego falar um pouquinho da startup dele, do produto que ele tem e como que ele consegue gerar impacto com a ideia que ele tem. Então, boa noite a todo mundo. Está dando para me ouvir direitinho? Eu vou ficar aqui sentado mesmo porque eu vou contar só um pouquinho da história da startup e como que hoje... Não, vou ter que ficar em pé porque tem um pessoal do outro lado ali que aqui está me tampando. Mas eu sou cofundador da Meta Energia e para a ideia dessa roda que é agora, né? A Águia... Está dando para eu ouvir direitinho? O barulho de lá está me atrapalhando um pouco. Ela pediu para falar um pouco de como que impacto pode ajudar na parte de aceleração da startup. Então, vou contar só um pouquinho o que é startup e como que a gente conseguiu ver as vantagens de ser e gerar impacto na sociedade e como que isso influencia no nosso negócio. Então, muita gente, aposto que até alguns de vocês aqui já tentaram economizar com energia elétrica nas suas casas, tentando que seja apagar a luz, trocar chuveira, essas coisas todas que a gente tenta fazer para ver se diminui o preço da nossa conta de luz. Aí, se a gente for pensar quantas são as pessoas, por exemplo, dentro do estado de Minas que pagam conta de luz e não tem nenhuma alternativa de pagar uma energia mais barata ou então tentar economizar de alguma forma, já que nos últimos quatro anos aí a tarifa de energia subiu mais de 150%. E a partir disso que surge a meta-energia quando a gente pensa em conseguir uma energia mais sustentável, mais barata e que, de certa forma, gere algum tipo de impacto na população. Por quê? Energia mais barata hoje, não sei se tudo, já está muito disponível para várias empresas, mas aquilo que a empresa economiza, muitas das vezes, não gera um impacto real lá dentro da nossa casa, que às vezes somos colaboradores, donos, diretores de empresas. Então, assim, a gente tenta oferecer, tenta não, a gente oferece 15% de desconto na conta das pessoas físicas, nós que pagamos a nossa conta. Como que a gente faz isso? É aí que começa todo o impacto da nossa empresa, né? A gente faz parceria com pessoas que geram, pessoas, empresas que geram energia e tem excedente dessa energia que pode ser tanto de energia fotovoltaica, utilizando a energia solar, tanto quanto biogás, que utiliza aí biodigestores, dejetos, suínos, que às vezes seriam destinados para custos de rios, aumentando ainda mais a poluição, ou então a eólica. A gente consegue fazer a parceria com esses geradores e a distribuição desses créditos de energia que eles geram para os nossos clientes finais. Aí, beleza. Como é que isso acontece? A gente faz todo esse processo, a pessoa que cadastra na nossa plataforma sem ter que fazer nenhum tipo de investimento inicial, por exemplo, pensei em economizar. Tentei de todas as formas, minha conta nunca abaixa o preço. O que eu vou tentar fazer? Ah, comprar uma cota de fazenda solar, comprar e instalar a placa solar em casa. E muitas das vezes a gente não tem condição ou por onde a gente mora, talvez pessoas que moram em prédio, coisas assim, em regiões mais sombreadas. ou então não tem o capital para investir que demora muito mesmo para voltar 3, 4 anos ou dependendo do tamanho do investimento aí. A gente consegue oferecer isso fazendo todo o processo antes e a pessoa só cadastra no nosso site e já tem esse desconto. E como que a gente causa impacto? Por exemplo, 15% de desconto para uma pessoa que consome 100 reais por mês. hoje a gente teve cadastro aqui depoimento de cliente que a gente deve chegar mais perto das pessoas que têm uma renda mais baixa e consomem um pouco menos porque 15% de 100 reais às vezes o impacto que causa é ter um dia de café da manhã a mais em casa. Por exemplo, é aí o nome do cliente que foi lá dar esse depoimento hoje ele falou lá na cidade dos meninos as pessoas pagam conta de luz lá e muitas vezes para ter luz em casa poder ver a televisão alguma coisa assim deixam de fazer outras coisas então o pouco que eles consomem gastam gera um certo tipo de impacto a gente gera esse impacto que é o social que transforma de certa forma melhor de alguma forma um pouquinho na vida da pessoa que é nosso cliente e ao mesmo tempo o econômico por esse lado e na outra ponta de quem a gente faz a parceria e fica dono dessas gerações também tem a questão do impacto que é o ambiental muitas das pessoas hoje pensam como que eu consigo praticar de alguma forma a sustentabilidade dentro de casa de uma forma fácil como? acessando e cadastrando a meta-energia por quê? o impacto ambiental que a gente causa hoje não vou saber falar em números mas tirar muito da destinação por exemplo de dejetos de animais que vão poluir custos de rio água e tudo mais que tudo vai entrar dentro de um ciclo e a gente consegue catalisar isso fazer todo o processo gerar o gás e ainda produzir energia que vai gerar desconto para as pessoas na cidade então não sei se a questão que é agora maior é fazer a propaganda mas para quem estiver aqui e tiver a vontade de economizar com energia elétrica em casa esse desconto de 15% está disponível para todos nós que não temos a condição de investir em placa solar ou coisa do tipo que é muito caro mesmo e ter 15% de desconto através de um cadastro no nosso site meta-energia.com.br é um negócio que de certa forma a gente conseguiu ver como de muito impacto depois de ter pensado na questão de ter lucro primeiro a gente viu o negócio depois viu o tamanho do impacto disso e conseguimos usar isso ao nosso favor e a favor tanto da natureza e sociedade no geral então era basicamente isso que eu tinha para falar com vocês aqui obrigado Valeu Diego então sim eu acho que o Diego mostrou um pouquinho do que a startup dele faz do que é o negócio dele e que é possível ter uma empresa que gere impacto e que gere lucro só que para isso é igual ele falou você tem que conseguir metrificar você tem que conseguir medir o impacto que você está gerando e qual que é o tamanho desse impacto para a sociedade como um todo não é você só falar que você gera impacto tem que ser possível medir e é por isso que existem instituições como a BAM que lança o Challenge para ajudar as startups a entenderem como medir e por que elas devem medir esse impacto aqui a gente vê um pouquinho das últimas edições do Challenge que teve então o Challenge já rodou em mais de seis cidades no Brasil e no Chile em Santiago e ele está crescendo de novo esse ano ele vai rodar simultaneamente novamente nas seis cidades do Brasil e em Santiago então aqui um pouquinho nas edições anteriores desde 2014 ele está acontecendo eu participo desde 2016 aqui em BH e o Fernando organizou do ano passado em São Paulo não foi? ele organizou 14 e 15 em São Paulo então a gente está sempre por dentro e inteirado no meio desses eventos aqui alguns depoimentos de quem já passou ou quem já fez mentoria dentro do Challenge alguns dos participantes organizadores o Fernando está lá a primeira fotinha lá de cima é dele aqui mais algumas pessoas que já entraram que já palestraram nos eventos e aqui tem algumas das startups que já passaram pelo Challenge e por que a gente gosta de mostrar isso daqui? muitas dessas soluções vocês já devem conhecer já devem ter visto no mercado e elas iniciaram a ideia delas começaram a colocar em prática dentro do Challenge mais cedo a Criativar a Sofia de Criativar estava palestrando no palco principal então ela passou por um processo inteiro de aceleração dentro do Challenge e conseguiu escalar a ideia dela e hoje ela já está posicionada no mercado como uma solução sólida e que traz o impacto que ela queria gerar lá no início aqui tem mais um pouquinho das edições que já aconteceram e nas cidades que eles aconteceram antes aqui é uma das empresas que apoiam o Challenge as parcerias que nós temos na América Latina como um todo e onde ela já foi destaque nas mídias aqui do Brasil e aqui é sobre o Challenge aqui de BH então de novo ele vai rodar ao mesmo tempo em mais de seis cidades do Brasil e no Chile novamente e vai ser entre os dias 24 de novembro e 15 de dezembro o site já está no ar para poder fazer inscrição para poder conhecer como funciona o programa são três semanas de aceleração no período do Challenge são semanas muito intensas são semanas que as startups aprendem muito você sai realmente da ideia para um produto rodando no final com muita mentoria muito muito conteúdo muito palestrante que já passou por lá e que sabe contar o caminho das pedras para as startups e o recado que eu queria deixar no final é que como a startup do Diego que gera impacto você tem uma ideia e você acha que não dá para ganhar dinheiro com ela mas ela gera impacto para a sociedade se inscreve no Challenge vem participar participa dos meetups nós vamos ter um meetup agora na semana que vem no dia 13 onde a gente conta mais um pouco a gente aí num evento mais com mais tempo a gente consegue contar um pouco mais como que funciona consegue contar mais como que é o processo inteiro dessa aceleração então vem participar entra nas redes sociais da banco a gente está sempre postando algumas coisas lá e vale muito a pena essas três semanas são muito enriquecedoras para quem está com uma ideia e quer tornar ela um produto depois de três semanas tá gente esse é o recado que eu queria deixar aqui depois eu vou deixar com vocês o nosso contato o site para vocês fazerem inscrição e agora eu vou pedir para perguntas em geral que vocês tenham tá obrigado aí pela atenção alguém tem pergunta alguém quer fazer alguma pergunta alguém tem alguma dúvida eu queria saber o seguinte eu posso entrar com uma ideia ou eu posso entrar sem ideia mas encaixar em um grupo para esse challenge aí então o bacana é isso né tem várias formas de participar algumas pessoas participam com a ideia com o projeto já em diferentes níveis tá o grau de maturidade não é tão importante quanto aquilo que foi dito né encaixar numa das dos 17 ODS né você primeiro escolhe se inscreve você pode tanto vir com a ideia ou um projeto já em andamento ou até alguma coisa que você está tentando testando o modelo de negócio e não está achando na verdade aceleração ela serve para isso também para encaixar melhor o seu modelo de negócio a sua comunicação o marketing enfim qualquer skill né qualquer habilidade ali qualquer valor que você queira agregar ali você pode desenvolver durante a jornada ou mesmo colaborar com alguma das ideias projetos startups que estejam lá então você participa da jornada você vai ver lá as apresentações dos pitches e você pode por exemplo você contribuir com alguma das ideias que você é tipo você adotar aquele projeto como se fosse seu e colaborar com ele com a sua expertise só uma segunda dúvida existe um valor uma inscrição alguma coisa que vai ser citada mais próxima ou é gratuito como é que funciona bom na minha época não tinha eu participei de dois anos é gratuito tudo gratuito aquelas empresas que foram mostradas elas apoiam o projeto então tem uma série de apoiadores patrocinadores que abrem são espaços bacanas é bom dizer também que assim principalmente quem quer se conectar com hubs de inovação pessoas de diversas áreas de conhecimento profissionais gabaritados é uma excelente chance também de ter de fazer um networking bacana e conhecer lugares quem está chegando agora em BH às vezes está veio do interior e está meio deslocado é sempre os apoiadores a gente sempre gosta de escolher lugares bacanas que enfim apropriados para desenvolver esse tipo de jornada complementando um pouquinho a pergunta dele além de você poder inscrever uma ideia caso você só tenha a ideia é possível inscrever só ela mas se você não tem uma ideia mas você quer colaborar com algum negócio social você pode entrar como voluntário e aí durante o primeiro dia o dia 24 de novembro todas as ideias selecionadas são apresentadas e são montadas equipes para cada uma dessas ideias então se você não tem nada mas eu quero entrar nesse mercado de inovação mas ao mesmo tempo ajudando a gerar algum impacto se inscreve no primeiro dia você vai ser direcionado de acordo com a sua expertise qual que é o projeto que mais tem a ver com você e você participa dele durante todas as três semanas todo o conteúdo você vai absorver o time no final das três semanas ele caminhou junto ele faz uma apresentação final aí claro tem o vencedor tudo mas a equipe todo mundo que participou cresce porque o conteúdo é disponibilizado para todos de maneira igual mesmo quem vai como voluntário e não como ideia só entendeu mais alguém só complementar uma coisinha rapidinho um case o Fofu uma das ideias que foi mostrada ali uma das pessoas que participou da primeira interação do primeiro dia também não tinha nenhuma ideia foi para colaborar é uma profissional super gabaritada internacional ela se tornou investidora ela apoiou como voluntária acompanhou viu o crescimento conheceu as pessoas do projeto se apaixonou pelo projeto e se tornou investidora do projeto está até hoje no projeto apoiou de uma maneira não só com a com a rede de contatos que é bem interessante com o conhecimento dela mas com grana também o projeto então a gente tem essas surpresas também eu participei no primeiro ano como voluntário também de um projeto gostei da iniciativa no ano seguinte eu já fui para participar como mentor mesmo de algum projeto na minha área que é a área de TI e agora eu estou na organização esse ano então a ideia é que a comunidade como é uma economia colaborativa é que a própria comunidade vá rodando vá entendendo o valor daquilo ali e no ano seguinte você volte a participar e você chame mais gente e assim por diante você falou de um meetup aqui em BH e está rolando no Rio também qual o nome? os meetups normalmente chamam meetup do challenge e aí de acordo com a cidade no site do challenge que é o banco.challenge.com.br tem todas as cidades e os meetups que estão acontecendo nos próximos dias aí lá tem informação certinha inscrição e tudo mais tá alguém mais tem alguma dúvida alguém quer fazer alguma pergunta se der para colocar o site eu não sei se tem o site do slide aqui ó esse é o site da banco então banco com dois as e k .com.br aí lá tem todo o direcionamento dos challenges em cada uma das cidades e quando são os próximos meetups e como que funciona toda a estrutura do evento tá bom acho que é isso mais alguma coisa obrigado pessoal prazer estar com vocês aqui agradecer muito vocês que estiveram aqui ficar alguma dúvida eu vou estar aqui também o Fernando vai estar por aqui você pode chamar a gente que a gente conversa tá obrigado obrigado pra todo mundo bom 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 tchau tchau tchau